Boa tarde meus amigos, pois é, hoje dia 2 de fevereiro de 2018, eu estou aqui para contar um fato que me aconteceu, um fato lamentável, há 4 anos atrás, nessa mesma data, 2 de fevereiro de 2014, dias depois que eu retornei de São Paulo para cá, olha só, isso aconteceu foi no Facebook, viu gente? E o que eu vou contar vai chocar a todos, não só a mim também, mas a todos, e também alertar o perigo das redes sociais, em postar algo que você não devia fazer e nem deve, viu? Eu vou contar agora, por detalhes, para vocês, a partir de agora, e espero que me perdoem no que eu vou dizer, dos fatos que aconteceu, é assim, eu estava usando meu Facebook, normalmente como eu faço, né? Nesse fatídico dia, 2 de fevereiro, né? Dia de Nossa Senhora das Candelas, eu estava me preparando para ir para o Juá Zero, né? Nesse dia, né? Aí de repente, uma desconhecida, uma intrusa, sei lá, né? Com o nome de Solange Sobral, que mora aí em Missão Velha, essa rapariga, que eu vou ter que, desculpa eu falar essa palavra, mas eu tenho que falar mesmo. Essa bandida, descarada, teve a cara de pau de entrar no meu Facebook, mandou uma solicitação de amizade, ainda foi no bate-papo, para falar comigo, para perguntar sobre mim, sobre meus amigos, sobre minha família. Eu fiquei beijo, eu queria, eu deveria ter bloqueado essa safada, para não acontecer essa invasão de privacidade. Olha os erros que aconteceu. Primeiro erro, ela me pediu meu e-mail, minha senha do Facebook, para hackear minha conta, para publicar coisas que eu não postei, para esclamar com meus amigos, ou seja, com vocês, meus amigos, e comigo também, viu? Ela fez isso, ela conseguiu fazer isso, causou intrigas, entre nós, entre eu e vocês, meus amigos, mas eu consegui consertar isso, depois dessa tragédia. Segundo erro, também cometido por minha parte, e dela também, dessa bandeira que hackeou minha conta. Olha só o segundo erro que ela me forçou. Ela me forçou a fazer uma foto minha pelada. Isso mesmo, eu lembro quando eu falei no começo, que ia chocar, pois é, ela me obrigou a eu fazer uma foto minha pelada, nu, como se, né, e aí, sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu na história. Ela pegou a minha foto, pelo bate-papo, no bate-papo, e jogou aí, jogou aí no Face. Mas, lascou eu, me prejudicou minha reputação, estragou minha, estragou a minha reputação de boa pessoa, de uma pessoa dedicada à igreja e tudo mais. Aí, essa safada, hackeou minha conta. Eu não consegui nem acessar mais meu Face. Aí, gente, aí eu tive que bloquear minha conta, temporariamente, aí eu tive que usar outra conta, aquela do Gmail que atualmente eu tô usando, né, pra eu voltar a usar meu Face normalmente, e retirar aquela maldita foto que eu não postei em imposto alguma. Mas, aquela bandita postou de má fé, sem meu conhecimento, gente. Isso é um absurdo. Olha o perigo das redes sociais aí, ó. Muita gente, sem querer, posta uma foto sua, e aí, aí o pessoal, fala um monte de arras em cima de você, ameaça você de morte, como me aconteceu também há quatro anos atrás, eu fui ameaçado de morte por um monte de gente, fui esculambado, fui cutucado com um monte de palavrão, fui ofendido. Gente, ó, eu fiquei doente, eu passei mal, eu fiquei dias no hospital São Vicente, eu quase até morri, quase morri, até quase tentei cometer um suicídio, por conta desse fato lamentável há quatro anos atrás, gente. É difícil tirar esse absurdo que aconteceu há quatro anos na minha cabeça, é difícil, difícil. Por isso que eu tô aqui, gente, pra contar a verdade e assumir todo o erro que eu cometi de dar meu e-mail e minha senha a uma rapariga de outro município, que eu nem conheço, nem sei quem é essa rapariga que fez isso, né. E ela teve a cara de pau de postar uma foto minha sem minha autorização, sem minha autorização, gente. Aí depois o povo vem me esculando, me ofende, diz que eu sou pedófilo, é não sei o quê, aí eu recebo isso aí. Não, gente, eu não me insisto, não. Eu sou uma pessoa de bem, ó, eu tive uma ótima educação, uma ótima formação religiosa. Eu jamais falei uma besteira dessa daí, ó, eu tava no Joazeiro, participando da Romareta Scandé, eu tava fazendo foto, fazendo vídeo, pra postar pra vocês. Aí dias depois, eu ia conseguir uma sorte de arranjar, trabalhar na Rinode, aí umas amigas que eu tinha, né, que é de Fortaleza, elas me esculam a bala no Face. Eu tava em Joazeiro, fazendo meu trabalho, aí, aí viram a minha foto e falaram mal de mim, saí da minha amizade e agora, aí o que que deu? Perdi a amizade, perdi meus amigos, por causa de uma rapariga, por causa de uma maldita foto, por culpa de uma rapariga dessa aí, estragou a minha imagem. Gente, eu vou alertar pra todo mundo, não comenta esse erro que aconteceu comigo há 4 anos atrás. Eu fui, ó, eu fui vítima, eu fui vítima de hackers, essa hackeadora, filha de rapariga, desculpa por falar esse palavrão, mas essa safada, hackeou minha conta, e eu fiquei, eu fiquei assim, ó, fiquei sem chão, eu não sei o que fazer, ó, eu só tive a sorte de conseguir recuperar minha conta usando outro e-mail e ajeitar o, e consertar o estrago, mas já era tarde demais, gente, já era tarde demais. Como é que alguém faz uma absurdez contra mim? Ninguém pode fazer isso, manchar a minha reputação, a minha imagem, minha imagem foi estragada, foi destruída por uma rapariga, por uma rameira. Gente, a gente tem que tomar cuidado com o que você for postar na rede social, a gente tem que tomar cuidado, gente. Isso é um perigo pra nós mesmo e pros seus amigos. Esse recado eu vou dar pra vocês, ó, quando for receber a solicitação de amizade de amigos, não aceitem. A primeira coisa, ó, ore se a pessoa tem foto, veja se a pessoa é verdadeira, veja se a pessoa é a que você conhece, tem muito conhecimento, né, se ela conhece você, se ela conhece a família e tudo mais. Agora, se for uma desconhecida, como aconteceu comigo, que eu fui hackeado por uma pessoa que eu nem conheço e fica fazendo um monte de perguntas, desconfie, desconfie. Ó, vou até dar uma dica muito boa pra vocês. Mas, ó, lá na página do seu perfil do Facebook, ou de qualquer outra pessoa que você for aceitar sua solicitação de amizade, ó, lá tem aqueles três pontinhos na parte azul, ó, tem três pontinhos no canto direito da tela, você vai lá, clica nele, clica nele, lá tem a opção bloquear, isso, bloqueia essa pessoa. Nem pense em aceitar amizade, nem pense, apenas bloqueia, não aceite. Ou então, ó, quando for entrar na sua solicitação de amizade, clica lá e diz assim, ó, é, tem assim, aceitar e excluir. Vai em excluir, exclua, nem aceite, exclua. Não aceita amizade por imposto algum, de pessoas que você não conhece. Por isso que aconteceu comigo, ó, isso serve de lição, não só pra mim, que eu já aprendi minha lição. Nunca mais na vida vou postar algo indecente em rede social, como o Facebook, Twitter, Instagram, sei o que. E depois ter sua imagem sendo manchada por causa de uma rameira, de uma safada, bandida e hackeadora, de uma filha da mãe que fez essa maldade contra mim e prejudicou a mim e meus amigos. Ó, eu, agora de manhã eu postei uma mensagem parecida com essa que eu tô dizendo pra vocês agora em vídeo, desse fato que aconteceu há quatro anos atrás. Foi há quatro anos atrás. Ó, foi dias depois, eu ter voltado de viagem de São Paulo, tava voltando tão feliz, tava tão contente, né, depois do passeio, né, e tudo mais. Aí vem essa bandida hackear minha conta no dia de Nossa Senhora Escandeira, no dia que eu tava me preparando pra ir pro Joazelo. Ó, tem outra coisa que eu não contei pra vocês. Então, ó, sabe qual, olha só, que eu esqueci de contar. Eu quase morri, viu gente, ó. Olha a sorte que eu tive. Eu quase ia cair na armadilha dessa bandida. Ela ia me levar, sabe pra onde? Pra que a maldita cachoeira lá de Missão Velha. Pra me matar. Que tinha uns amiguinhos dela aí, ó. Ponto pra meter, ó. Uma 38 na próxima de mim. Pra me matar, gente. Pois é. É, o famoso cheio do queijo. Eu ia ser vítima. Ó, ainda bem que o meu irmão e minha mãe me alertaram do perigo. E eu fui pra Joazelo, fui participar da poção da Romaridão Nacional das Candelas. Graças ao meu padrinho Cis. Foi ele que também me deu o aviso. Foi ele que me deu o aviso. E Nossa Senhora também me avisaram do perigo que eu ia ocorrer. De eu ser vítima. De ser vítima. E tá, ó, parado num caixão aqui em casa. Num velório. Ia ser o meu velório. Né? Mas eu, ó, eu não tive esse privilégio de morrer tão cedo, não. Foi graças a Deus e meu padrinho Cis que me salvou dessa... Dessa maldita armadilha que se chama hackeagem de conta e de uma bandida que queria ter a minha vida. Eu ia morrer, gente. Eu ia morrer por causa de uma rapariga dessas aí. De uma quenga. Pois é, gente. Esse alerta sirva direção pra você e pra todo mundo. Não aceite a amizade de nenhum desconhecido. Em importância alguma. Não aceite. Ó, isso aconteceu comigo há quatro anos atrás. Isso não vai se repetir. Isso não vai. Porque, ó, eu já tenho um antivíduo instalado. Minha conta tá protegida. Ninguém vai acessar mais minha conta. Se alguém tentar mandar convite pra mim, sabe o que vai acontecer? Eu vou acionar a polícia federal. Vou... Vou acionar a federal, militar, quem quiser. Pra descobrir o computador dessa safada. Ou de qualquer que seja. Sabe pra quê? Para prender essa safada, bandida, descarada que fez essa maldade comigo. Ninguém faz comigo não. Ninguém faz. Pois é, gente. Encerro esse recado. E essa mensagem dizendo o seguinte. Cuidado. Você pode se tornar vítima. De ser hackeado. Ter sua conta hackeada por uma bandida. Ou um bandido. Ou sei lá o quê. Apenas tome cuidado em aceitar amizades nas redes sociais. É um alerta pra você e pra sua família. Um abraço forte de mim aqui, ó. E do nosso bom Deus. Viu? E a gente se vê aí. É isso.